Mais de 50 adolescentes realizaram cadastro para receber a vacina contra a Covid-19. Esse grupo vai receber o imunizante da Pfizer e todos eles possuem algum tipo de comorbidade. Adolescentes que tenham entre 12 e 17 anos de idade e que possuam ao menos uma comorbidade prevista na lista do Plano Nacional de Imunização, poderão receber a vacina contra a Covid-19 em Três Lagoas. Para isso, é necessário fazer um cadastro na Central de Imunização. Desde junho, mais de 50 jovens que têm este perfil já realizaram cadastro e aguardam pelo início da vacinação. Na contramão do que ocorre por aqui, na capital do estado, a vez dos adolescentes que possuem alguma comorbidade já chegou. Desde quinta-feira passada, jovens com idade entre 12 e 17 anos estão recebendo a vacina da Pfizer, que é a única aprovada pela Anvisa para a imunização deste público no país. Para fazer este cadastro, aqueles que se enquadram no perfil devem comparecer acompanhados pelos pais na Central de Imunização, que funciona no prédico da Biblioteca Municipal Rosário Congro. Além disso, precisa apresentar alguns documentos, entre eles, algum documento oficial com foto e laudo médico que comprove a comorbidade. Além de CPF, cartão do SUS e comprovante de residência atualizado. Em Campo Grande, em um único dia, 1.672 adolescentes foram vacinados com a Pfizer. Por nota, a Secretaria de Saúde de Três Lagoas informou que a expectativa é iniciar o agendamento dessas pessoas ainda nesta semana, para que em seguida comece a vaciná-las. Mas não informou com precisão nenhuma data. Mas não informou com precisão nenhuma data.